Hoje eu vou mostrar para vocês a atividade 4, que é a função quadrática no GeoGebra. Então vocês vão clicar aqui, vai abrir a função quadrática, atividade, né? E aqui embaixo tem função quadrática no GeoGebra, que está o linkzinho. Eu vou clicar ali e vai abrir a página, então, do GeoGebra, tá? Aqui dá para aumentar um pouquinho. Vocês vejam que aqui tem o A, o B e o C. Lembra que a função quadrática é AX ao quadrado mais BX mais C. Então aqui tem o A, tem o B e tem o C. Vamos tentar reduzir aqui um pouquinho. Tem que voltar aqui, senão ele não vai... Tá, está aqui ele, ó. Aumentar mais um pouquinho de novo. Quando eu movimento o A, olha o que acontece aqui, ó. Vai ali naquele pontinho, vocês têm que botar o dedo bem em cima do pontinho, tá? Ele está carregando ainda, né? Ó, quando eu movimento o A ali, olha o que acontece com a curva, ó. Quando o A for positivo, nota aqui na equação ali, ó. O A está 2,1X ao quadrado, tá? O ponto ali é a vírgula, tá? Então ali ele é positivo, concavidade para cima. Quando eu vou movimentando ele, ó, o que aconteceu com o A? Agora o A é menos 3X ao quadrado, né? Então o A está negativo, concavidade para baixo, ó. Então quando eu movimento aqui o A, eu mexo na concavidade. Quando eu mexo o B, eu movimento a posição aqui, ó, dele no plano cartesiano. Olha o que acontece quando eu movimento o B, ó. Não estou mexendo na concavidade, só a posição dele no plano cartesiano. E o C ali, ó, em relação ao Y, ó. Olha o que acontece lá com a curva, ó. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão escolher uma posição, tá? Vamos botar aqui uma que fique legal aí, para não ficar com o valor muito ruim, né? Ó, X ao quadrado menos X mais 7. Vamos ver aqui se eu posso movimentar aqui o 1,7 aqui, 2, 0, não, né? Ó, 2 ali, ó. X ao quadrado menos X mais 2, ó. Parei nessa posição aí. Aí o que eu vou fazer? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer um print dessa imagem. O que é um print? Uma cópia da imagem, tá? No celular, né? Aperta ali a seclinha e ele vai fazer o print, a cópia da imagem, tá? E depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cálculo manualmente, tá? Para ver se fecha com essa curva aí. Nós vamos fazer os cálculos e fazer, montar a curva para ver se fica parecido com essa aqui, ó. Claro que aquela está um pouquinho para cima, tá? Então vamos anotar aí, ó. É X ao quadrado menos X mais 2. Bom, gurizada, então vamos ver o seguinte, ó. Essa é a equação que estava lá no meu desenho. Cada um de vocês vai fazer a sua simulação lá no GeoGebra e vai ter uma equaçãozinha diferente. E eu quero que vocês façam diferente dessa minha aqui, tá? Não pode ser igual a minha. Inventem qualquer outra e também não é igual as que eu passei para vocês no slide. Movimentem ali, né? O A, o B e o C e encontrem uma outra equação. Tanto faz ser a concavidade para cima ou para baixo, tá? Mas o que importa é que nós vamos construir o gráfico. Antes de construir o gráfico, nós vamos atribuir valores para o X para encontrar valores para o Y. Se vocês olharem lá no desenho que eu mostrei para vocês no vídeo, na parte do GeoGebra, ia de menos 3 até 4, tá? Então nós vamos fazer X menos 3, X menos 2, X menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, tá? E aí nós vamos fazer, para cada um deles, nós vamos fazer o cálculo aqui, tá? Então vai ser assim, ó. Y, ó, X ao quadrado, menos X, mais 2. Nós vamos fazer isso em todo. Vamos deixar aqui já um espacinho aqui, ó. Para cada um deles, tá? Então olha aqui, ó. Montei para cada um deles aqui, já deixei os parênteses prontos, ó. Eu vou elevar o X ao quadrado, vou subtrair de X e vou somar mais 2. Lembrando que cada um de nós vamos ter um exercício diferente, uma função diferente, tá? Por exemplo, se eu tivesse um 2 aqui na frente, teria que multiplicar 2 vezes o que está dentro do parênteses primeiro, tá? Então tem que cuidar isso aí, tá? Então, no caso aqui, ó, vamos ver a função geral ali. O A, quanto é que vale? O A aqui não aparece, mas eu tenho 1 na frente aqui, e aqui menos 1. Então, o A é 1, o B é menos 1 e o C é 2, tá? No caso de vocês, vão ser valores diferentes aí, tá? Então nós vamos substituir aqui, ó. O primeiro X que eu tenho é menos 3. Então aqui vai ter menos 3, aqui menos 3. O outro X é menos 2, menos 2. O outro X é menos 1, menos 1. O outro X é 0, 0. 1 e 1. 2 e 2. 3 e 3. 4 e 4, tá? E aí nós vamos resolver. Bom, partindo aqui, a matemática básica, né? Y vai ser igual, menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, vai dar mais 9, né? Mais 2. Desculpa, aqui não é mais 2, né? Menos e menos aqui, ó, mais. Então, mais 3, mais 2, tá? Então, 9 mais 3, mais 2. Então, aqui vai dar 9 mais 3, 12. 12 mais 2, 14. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Menos e menos, mais. Mais 2. Mais aquele 2 ali de novo. Então, aqui vai dar 6, 8. Aqui, menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1, que vai dar? Mais 1, menos e menos, mais. Mais 1 de novo, mais 2. 1 aqui, próximo, Y aqui vai ser 4, tá? Aqui, 0 ao quadrado, 0. Menos 0, mais 2. Então, aqui, ó, 0 menos 0, 0. 0 mais 2 é 2, tá? 1 ao quadrado, que vai dar 1. Menos 1, ó, menos e mais menos. Menos 1, mais 2. 1 menos 1, 0. 0 mais 2, 2. Tá? A próxima aqui. 2 ao quadrado, 4. Menos 2, mais 2, ó. Menos 2 mais 2, dá 0. 0 mais 4, 4. Olha o que que tá acontecendo, ó. Tá repetindo, né? Essa é bem a característica da função quadrática, né? Começa a repetir os valores ali, ó. Então, aqui, 3 ao quadrado, 9. Menos 3, mais 2, ó. Então, aqui, ó, 9 menos 3 dá 6. 6 mais 2, 8, ó, ó. E aqui, 4 ao quadrado, 16. Menos 4. Mais 2, tá? 16 menos 4 ali vai dar 12. 12 mais 2, 14. Olha lá, fechou com o que deu lá em cima, ó. Igual, 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 igual. Tá? Então, aqui, a gente já tem vários pontos, né? Pra fazer a nossa curva, né? Então, vamos ver agora como é que ficam os pontos, então. Bom, então, aqui tá o plano cartesiano. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, eixo x, eixo y, tá? E aí, o que que é importante aqui, tá? Aqui é o zero, né? O que que é importante aqui é fazer os espaçamentos sempre iguais, tá? Se vocês fizerem espaçamentos diferentes aqui, não importa qual escala que vocês estão usando, tá? O que importa é ser os espaçamentos iguais. Se vocês fizerem espaçamentos diferentes, vai ficar torto ali, não vai ficar bem certinho o gráfico de vocês. Tá? Então, eu fiz bem aqui de 1 em 1. E aqui, como deu 14 pra cima, senão ia passar aqui, meu, o quadro não ia ser suficiente, né? O quadro do professor Viegas é pequenininho. Então, não ia dar, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz de 2 em 2 aqui, ó. Tá? 2, 4, 6, 8, até 14. Então, vamos começar a marcar os pontos. Quando x for menos 3, o y vai ser 14. Acertou, miserável! x menos 3, o y vai ser 14, ó. x menos 3, y, 14. Marco o primeiro pontinho ali. Vamos chamar aqui, então, esse aqui é o ponto A, né? Aqui, ponto A, ponto B, ponto C, D, E, F, G e H, tá? Depois, a gente vai ter ali, ponto menos 2 e 8. Quando x for menos 2, procura fazer o mais reto possível aqui, né? A linha. O y vai ser 8. Vamos marcar o outro ponto ali. Então, o ponto B está marcado. Quando o x for menos 1, o y vai ser 4. Pontinho, 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 y vai ser 4. Marca o ponto C aqui. Quando o x for 1, só que faltou 0, né? Quando o x for 0, o y vai ser 2, ó. O x é 0, o y é 2. Então, é bem em cima do eixo, tá? Não sabia. O ponto D, quando o x for 1, o y vai ser 2. Então, vamos marcar aqui o outro. x é 1 e o y vai ser 2, tá? Olha o que aconteceu aqui, ó. Aqui já começou a repetir os pontos, ó. Quando o x for 2, o y vai ser 4. Marca o outro pontinho ali. Quando o x for 3, o y vai ser 8. Marcou ali. Aqui ponto F. Aqui ponto G. E quando, por fim, quando o x for 4, lá em cima, né? O y vai ser 14. Isso na parábola sempre vai acontecer. Na função quadrática, vai dar uma parábola, né? Claro que aqui, ó, faltou um ponto, né? Faltou a gente calcular um ponto que seria bem no centro aqui pra gente fechar a nossa parábola, tá? Um ponto, se eu não me engano, aqui 0,5. Eu teria que ver quanto é que dá 1,5, né? E aí eu vou unir esses pontos aqui, ó. Vai fazer aqui, unindo os pontos. Tá? Deu a parábola. Então, exatamente a mesma parábola que tinha dado lá no GeoGebra, tá? Comprovando que tá certo o nosso cálculo aqui, que tá certa a funçãozinha. Acertou, miserável! Aquela função que era y igual a x ao quadrado, né? Menos x mais 2. Essa era a função que aparecia lá no gráfico, né? Que conforme a gente ia mudando o a e o b e o c, essa curva aqui ia mudando de lugar, ou indo mais pra lá, ou mais pra cima, ou mudando a concavidade, né? Essa é uma parábola com a concavidade voltada para cima, né? Porque o a é igual a 1, o a é maior do que 0, concavidade voltada para cima, tá? Então é isso que eu quero que vocês façam essa atividade. Vocês vão... Se fosse aqui a minha folha de caderno, né? Eu ia tirar a foto da folha aqui e ia postar lá na atividade, né? Sobre a função quadrática no GeoGebra. Então, posta essa foto do caderno de vocês com todo esse calculzinho aqui, com a montagem do gráfico. É, é, barra. Parada chata. E posta também o print, né? A foto lá do GeoGebra, lá que vocês usaram pra cima. Tem que ser o mesmo, tá? Deu lá no GeoGebra isso aqui, é o mesmo que vocês vão ter que fazer aqui, tá? Claro, então, procura escolher o valor lá que seja um valor legal lá, que não dê muito trabalho, porque pode ter... Se tu der 1.2, por exemplo, é 1,2. Tem que ter esse cuidado. Lá no GeoGebra vai ser ponto e a vírgula, tá? Se for 0.3 aqui, é 0,3x. Aí tu tem que multiplicar 0,3 vezes x. Se der 1.2 aqui, tu vai multiplicar 1.2... Eleva o quadrado primeiro, né? E depois multiplica por 1,2. Qualquer dúvida, vocês escrevam lá nos comentários que dentro do possível lá eu vou respondendo pra vocês, tá? Então, boa atividade e até a próxima.